Final de ano chegando e o consumidor já começa a se movimentar para garantir os presentes, que são muitos. Sobrinho, primo, presente de amigo secreto, então tudo isso você tem que sair procurando barato, pesquisando mesmo. Na lista está decoração natalina, presente para a mãe, para a irmã e para o pai, mas é roupa mesmo. Aquela roupa para passar o Natal, o Ano Novo, está esperando um filho também, então é esse tipo de roupa que a gente vai precisar, mas só na semana que vem agora. A vendedora Simone já está animada com o movimento. A gente trabalha com metas, graças a Deus, as metas só estão aumentadas e vão aumentar mais, se Deus quiser. O que vai fazer com esse dinheirinho a mais aí? Comprar alguma coisa para casa, guardar um dinheirinho na poupança, para fazer uma economia melhor também. Para este ano, a estimativa é que o varejo registre um crescimento de vendas de 5 a 7% maior do que no mesmo período do ano passado. E já de olho nessa movimentação, a Câmara dos Dirigentes Logistas lançou hoje a terceira edição da campanha Natal de Prêmios. Casa Amobiliada, um caminhão de prêmios e uma moto zero quilômetros, são os grandes prêmios desta edição, que até agora já somam mais de 3 mil estabelecimentos participantes. Isso é um jogo de ganha-ganha, isso ganha todo mundo. Os três sorteados, o vendedor que atendeu, cada um vai ganhar um vale-prêmio de mil reais, para ele comprar onde ele quiser, o que ele quiser, né? E depois, o lojista que atendeu o consumidor, que foi sorteado com a casa, vai ganhar uma passagem, ida e volta, estadia para Buenos Aires, com o direito de acompanhante, tudo pago. Para participar é simples. Compras a partir de 40 reais já dão direito a um cupom do sorteio. Mas é possível até triplicar as chances de ganhar. Se porventura a loja tiver a máquina da rede ou da pop, ele ganha dois cupons. Então duplica a oportunidade de ele ganhar os prêmios. Depois, então, se o consumidor tiver o cartão Mastercard e o lojista utilizar uma dessas máquinas, ele ganha três cupons. Aí tem a grande sacada da rede, que é o crediário pela rede. Se o consumidor utilizar essa modalidade, o crediário pela rede, ele ganha cinco cupons. Fantástico. Quem sabe a gente não ganhe, né? Colocar uns papéis aí para concorrer. Meu sonho é em ter minha própria casa.